E aí Eu vou ter que fazer uma mágica, contar uma longa história, várias passagens em apenas 17 minutos. Mas a minha paixão que eu vou falar são sobre foguetes espaciais. Minha paixão por foguetes nasceu há muitos anos atrás. Ela nasceu comigo. Eu nasci no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Então, o dia de São Pedro é uma festa muito importante no Brasil. Soltam-se fogos, fogueira, bomba de todo tipo. E eu não me lembro, mas minha irmã me disse que quando eu nasci foi muitas bombas, foguetes, fogueira, balão. E eu tive a felicidade de nascer numa família com pessoas que gostavam muito de ciência, astronomia, mecânica, eletrônica. E eu fui criado pelo meu avô. E meu avô me dava aula de astronomia. Eu, com cinco anos de idade, eu já sabia o que era uma galáxia. E eu tinha um prazer enorme em olhar para o céu. E em São Paulo, eu tinha apenas cinco anos de idade. E posso dizer a vocês que eu sou do tempo do Sputnik. Eu vi uma coisa fantástica. O meu avô viu na televisão, no Repórter S, um tipo de jornal nacional da época. E a notícia é que o Sputnik ia passar pelo meridiano de São Paulo. Tem até aqui um recorte de jornal da última hora, que a passagem do Sputnik deu a hora, tudo direitinho, as coordenadas. Eu só tinha cinco anos, eu ouvi aquela história e tal, mas o meu avô anotou. Aí, sete horas da noite, eu vou para o banheiro, estou tomando banho. Aí eu escuto minha avó correndo, gritando, Zuzé, o satélite, Zuzé. Aí eu saí correndo, me enrolei numa toalha. Cadê a vozinha? Cadê? Ali, olha ali. Uma estrelinha azul passando pelo céu. Saiu de cima do Museu do Ipiranga, em direção ao Brás. Aquela estrelinha azul passou, depois se escondeu e desapareceu. Gente, eu vi o primeiro satélite que o homem lançou no espaço. Se você olhar para o céu hoje, ficar plantado olhando, você vê vários satélites. Mas eu vi o Sputnik. E essa coisa ficou assim, eu nunca mais me esqueci. Eu posso dizer que eu tive uma infância feliz. E apesar da grande São Paulo, naquela época, ainda ser humanizada, e da morte precoce do meu pai, eu fui criado pelo meu avô. E minha mãe costumava me levar no cemitério, lá no túmulo do meu pai, para fazer as orações, colocar flores, acender velas. E um belo dia eu resolvi fazer uma homenagem ao meu pai. O que é que eu fiz? Peguei um palito, fiz a minha própria vela. Peguei material de tocha de balão, fiz a tocha na pontinha, com um breu, parafina, aquele tecido, enrolei tudo. Embrulhei e fomos para o cemitério. Chego lá no cemitério, minha mãe acende as velas, eu acendo a minha velinha também, para fazer homenagem ao meu pai. E coloco as velas em cima do túmulo, e acende, e a minha vela não para em pé. É um palito, o que eu faço? Eu pego e encosto a vela no túmulo do lado, e fica apoiado ali. Fechamos os olhos, começamos a fazer as orações. Passa mais ou menos três minutos, dá um tremendo de um estouro. Eu abri os olhos, a minha primeira preocupação, minha mãe, que ia me dar uma bronca, ou ia me dar uma surra, eu não fiz uma bomba, eu fiz uma vela para homenagear meu pai. Acho que até meu pai deu um pulo. Aí eu corri, fui olhar, para explicar, aí peguei e olhei, quando eu vi na parede do túmulo, uma área redonda assim, quebrada, do reboco. Tinha chovido e deu umidade na parede do túmulo. E com o calor da vela, formou vapor, deu pressão e estourou. E eu expliquei e mostrei isso para minha mãe. Que alívio, gente. Minha mãe aceitou as explicações que eu dei, e não aconteceu nada. Mas, aos meus dez anos de idade, meu tio Edson me ensinou a fazer pólvora. E é uma coisa interessante. Você pega carvão, uma quantidade, três colheres de sopa de carvão, coloca no jornal, embrulha no jornal e moe com uma garrafa. Vai moendo como se fosse um pau de macarrão. Moe com uma garrafa, bem moidinho. Depois coloca salitre do chile, na mesma quantidade, três colheres de sopa. Moe, mistura. Depois coloca enxofre, passa em uma peneira. Depois que você passar tudo em uma peneira, aí você faz um caminho de rato, um rastilho e acende. E era uma pólvora empírica, que ela queima lentamente. Essa aqui não é do tempo do meu tio Edson. Eu fiz aqui só para demonstrar para vocês a velocidade de queima da pólvora. É uma pólvora, assim, de queima lenta, só de... Sem poder energético. Era tanta astúcia para inventar coisa com fogo, que minha mãe ficava muito preocupada comigo. E os vizinhos reclamavam muito. E uma coisa preocupou muito. Eu não ia para a escola. Eu fiquei muito tempo sem ir para a escola. Ficava na garagem inventando coisa. E fazendo pólvora, e misturando, e testando daqui para ali. Aí minha mãe me disse... Eu me lembro como se fosse hoje. Você não quer estudar? Então vai trabalhar. Quem sabe você leva jeito. Gente, sabe onde minha mãe botou para trabalhar? Mecânica de precisão Apes Limitada. Era uma empresa de porte médio em São Paulo. A empresa, o que é que faz? Pega e me matricula no Senai. Senai Ancheta. É tido como o melhor Senai do Brasil. Todos os Senais conhecem o Senai Ancheta. Eu vim saber agora que é o melhor do Brasil, com essa palestra do TED. Torneiro mecânico. Gente, o que um torneiro mecânico faz? Ele pega um torno, ele faz uma peça cilíndrica, perfeita, uma peça cônica, ele faz roscas, milhares de peças. Ele faz uma ogiva de foguete torneada. Ela tem que ser torneada, porque ela tem que ser perfeita. O corpo do foguete tem que ser torneado, porque ele é perfeito. O escapamento do foguete não pode estar torto, tem que ser torneado. Gente, veio na minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou construir um foguete. Então, no primeiro ano no Senai, eu construí um foguete. Eu não tenho mais o foguete do Senai. Esse foguete eu perdi. Mas foi uma coisa mais ou menos assim. Eu tornei um tubo de metal pesado, fiz uma ogiva de madeira, parafusei a ogiva de madeira, fiz as ogivas, as empenas, as asas do foguete de ferro, soldei no tubo de ferro, e amassei a saída, deixei bem estreita a saída, e enchi o tubo de pólvora. E fiz o meu primeiro foguete no Senai. Peguei o foguete, coloquei no chão, aqui em frente ao restaurante do Senai, nesse ponto aqui. Gente, aí foi a minha primeira base de lançamento de foguete. Pensei que o foguete ia funcionar. Apontei o foguete para essa área aqui em São Paulo, que era uma área descampada. Fiz um caminho de rato, acendi. Gente, o foguete deu um pulo, caiu no chão, e ficou deitado no chão e assoprando. Aquela fumaça, assoprou, soprou, soprou fumaça. E encheu o restaurante do Senai de fumaça. Foi um problema. Eu quase fui expulso do Senai. O diretor do Senai me chama na diretoria, aquela conversa séria, e eu comecei a dar a explicação séria, pensando que ia convencer ele a desenvolver o foguete, porque ele estava me fazendo pergunta. Ele ficou muito impressionado, porque eu fiz a pólvora e muito preocupado. O Brasil, em 1968, em plena ditadura militar, um camarada fazendo pólvora. Não comprou, ninguém conseguiu. A resposta do professor, você vai segurar o rabo do seu foguete. Amanhã, escreveu num papel, você só entra aqui com a presença da sua mãe e seu pai. Gente, eu quase fui expulso do Senai. Aí, não fui, minha mãe foi lá, se responsabilizaram, e dois anos depois, eu me formei. Com a ajuda do meu avô, minha paixão era eletrônica. Eu fiz um curso técnico de eletrônica. E comecei a estudar eletrônica, e acompanhei aquele boom do crescimento da eletrônica, de 1969 até os dias de hoje. A eletrônica deu um avanço impressionante. Desde a válvula eletrônica, para os transistores, circuito integrado, microprocessadores, micocomputadores, e é o que é hoje. Eu estou falando isso porque, hoje, me ajuda muito, eu estou assessorando gente a fazer a instalação do Arduino dentro dos meus foguetes. O Arduino é um microprocessador, onde qualquer menino, num computador que conhece de programação, programa o Arduino, para ele executar algumas funções, coloca no foguete, e o foguete sobe com esse equipamento eletrônico a bordo. Mas meus sonhos voam nos céus. E eu, durante essa fase da minha mocidade, eu dei uma passada pelo Campo de Marta, em São Paulo. Para quem não conhece, o Campo de Marta, em São Paulo, é um aeroporto onde fica instalado o Aeroclube. E eu queria saber como se faz para ser piloto. Como é que eu precisava? No próprio pátio do Aeroclube, uma turma de gente lá, vestido mais de jaqueta de couro preto, óculos escuros, uns caras mais velhos que eu, com muito papo, muita conversa. Ah, piloto aqui é difícil, tem que estudar muito, não é fácil. E depois você tem que fazer hora de voo naqueles aviões que estão ali no pátio. E tiveram a coragem de dizer que não dava para mim. Isso aí não dá para você, não. Tiveram a coragem de me dizer isso. Eu acreditei nos caras. Eu era apenas um menino. Fui embora. Depois eu conto a minha segunda passagem pelo Campo de Marte. E continuei me preparando para estudar eletrônica. E eletrônica eram meus sonhos. E aí me preparei vestibular e, no meio do caminho, eu me inscrevi para a prova para a Força Aérea Brasileira. Só para testar meus conhecimentos. Porque se eu passasse no exame teórico, o físico não passava. Eu levava pau no exame, com certeza. 1976, resultado das provas. Eu fui aprovado em engenharia elétrica em Barretos, interior de São Paulo. Não passei em eletrônica. E passei nas provas teóricas e exame médico da Força Aérea Brasileira. Gente, eu não sabia que eu estava tão preparado física e mentalmente. Eu não acreditei. Abracei a sério a minha nova carreira rumo de 180 graus diferente. Piloto. Fui ser piloto da Força Aérea Brasileira. Um ano de escola, voando. Terminou o tempo de escola. Fui servir na base aérea do Recife. E na base aérea do Recife, no esquadrão de transporte aéreo. O segundo esquadrão de transporte aéreo. Fui voar o avião Bandeirante. No avião Bandeirante, essa é a nossa caderneta de voo, onde registram as horas de voo do piloto. No dia 15 de abril de 1979, no avião Bandeirante, eu saí junto com o Coronel Lira, o avião 2290, numa viagem para São Paulo. Decolamos de Recife e pousamos no Rio de Janeiro. Eu decolei do Rio. Gente, eu pilotando o avião Bandeirante, no comando do Bandeirante, pousei neste lugar aqui. MT. MT, no código aeronáutico do desplano de voo, significa campo de Marte. Eu pousei. Com o Bandeirante no campo de Marte. Confesso a vocês que eu não me lembrei daqueles caras de jaqueta de curo. Dora nenhuma. Mas hoje, eu tenho uma mensagem para dizer a vocês. Se vocês não quiserem fazer nada na vida, ouçam os pessimistas. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa importante na sua vida, ouçam seu coração e ouçam seus amigos de fé otimistas. Essa foi a minha segunda passagem pelo campo de Marte. Terminou o tempo de força aérea, fui convidado para voar no governo do estado de Pernambuco, voei nos aviões do governo do estado de Pernambuco durante 18 anos e me aposentei. Uma nova fase para novas realizações, novos sonhos. Gente, eu, depois de muito trabalho, pesquisa, consegui fazer um motor de foguete confiável, um micromotor de foguete confiável. E, com esse micromotor de foguete, eu fui aprendendo coisas, aprendi a medir. Esse é um aparelho que eu construí, que entra uma folha de papel, você prende o motor de foguete, tem um dinamômetro, ele mede a força, e registra numa folha de papel a força que o foguete desenvolveu. A área integral, o cálculo integral dessa área é a força que aquele motor de foguete desenvolve. Então, isso existe na NASA, nos grandes países, nos grandes lançamentos de foguete, existe um banco de prova para testar, para saber, para colocar tantas toneladas a tantos quilômetros de altura, ou tantas gramas a tantos metros de altura. E adicionei meus conhecimentos de aerodinâmica. E criei, não criei um foguete, porque esse foguete já foi criado há muitos anos. Eu desenvolvi um foguete brasileiro e criei réplicas brasileiras. O foguete funciona direitinho hoje. E tem acontecido comigo, com a Bandeirante, eu criei hoje uma empresa que fabrica foguetes espaciais educativos. Isso caiu assim, na minha mão, assim aconteceu. E eu tenho um sonho. Esse sonho, eu até coloquei aqui, voar alto. Eu quero voar alto. E eu sempre admirei planadores. E um planador me admira muito. Esse planador foi construído em 1940, pelo alemão Alexander Martin Liebich. É um pequeno planador chamado Comet. E esse planador é um planador movido a foguete, para um piloto só. E teve gente que já realizou esse sonho. Eles fizeram uma réplica do Comet, bem leve, e ele é rebocado por um avião, e você pilota o seu planador. O meu sonho é construir um pequeno Comet também, e quero pilotar e voar o meu Comet. E existe uma diferença entre o Comet que eu quero fazer e o foguete do Senai. Uma coisa é você acreditar que aquilo funciona. Outra coisa é você ter certeza que aquilo funciona. Gente, eu continuo realizando o meu sonho, dando palestras, aulas sobre foguete com jovens, alunos, e eu espero ensinar aos jovens, vocês, de hoje, que serão os homens e os cientistas de amanhã, e que, com esses conhecimentos, nos levem, algum dia, às longínquas distâncias do espaço com segurança. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por essa participação.